Luiz Carlos Largo, narrador dos canais ESPN, saí aqui de Cascadel, saí da cidade, mas a cidade não sai de mim, por isso estou aqui convocando você. Luiz Carlos Largo, eu cresci assistindo o Placar Eletrônico, que é o programa precursor do nosso Tauba Esporte, trabalhou aqui na TV Tauba Hoje, é narrador esportivo da ESPN. Olá, fãs de esportes, bem-vindo ao jogo que vai abrir a rodada 10 do Campeonato Brasileiro, Série A de 2017. Mas foi muito bacana, na época nós fazíamos o Placar Eletrônico, eu comecei, como se disse, em 86, fui até 2000, então eu era o apresentador do Placar Eletrônico, um dos apresentadores do Placar Eletrônico, e também eu era narrador de futebol, futsal e principalmente automobilismo, que foi uma marca que me ajudou muito para crescer a termos nacionais, depois até indo para a ESPN a nível internacional. Luiz Carlos Largo começou a carreira profissional aqui e recentemente foi reconhecido como um dos maiores narradores esportivos da atualidade. E lá vem o Huddersfield, pedindo pelo meio, recebendo o Lola e tocou na esquerda, olha só, o BAM vai bater para o gol, bateu! Gol! Do Huddersfield, o BAM recebeu na esquerda! Através desse vídeo eu quero agradecer aos vereadores de Cascavel pela aprovação, por unanimidade, de uma homenagem à minha pessoa. Eu quero dizer para todos vocês que desde 1971 eu sou um cascavelhense e carrego o Cascavel no meu coração. Ao longo desses anos criei raízes fortes com o Cascavel, mesmo estando fora da nossa cidade. E me sinto muito feliz e muito orgulhoso de quando, de uma narração aqui nos canais ESPN, na ESPN Brasil, na ESPN, na ESPN Mais, na ESPN2, um comentarista que está ao meu lado diz, está aí o narrador de Cascavel, está aí o cascavelhense, está aí o Largo de Cascavel. Eu me sinto muito feliz. Meus pais, meus irmãos, muitos familiares ainda residem em Cascavel e eu procuro todos os anos estar em Cascavel, o que é um orgulho para mim. Meus filhos, Luiz Felipe e Carlos Eduardo, são cascavelhenses. Tenho certeza de vocês todos que aprovaram, por unanimidade, essa homenagem, que eu sinto muito orgulho, mas muito mesmo, de ser um cascavelhense. Basta ver minhas redes sociais que vocês verão todo o carinho que eu tenho pela nossa cidade. Estarei aí, presente, para receber essa homenagem de todos vocês. Com muito carinho, meu muito obrigado. Um agradecimento em especial ao Luiz Carlos Largo. E quero desejar a você muito sucesso, tudo de bom, muita saúde e tudo de bom, Luiz Felipe. Eu saí de Cascavel, mas Cascavel não sai de mim. Então, de um voo, sempre carrega o Cascavel comigo. Olha aqui o Agüero tentando o terceiro. Bateu para o gol, chutou em cima do goleirão, botou. Agüero, Zabaleta, gol! Pita o árbitro!